A Serena foi adotada pela Lucinéia há seis anos, quando a filha dela trouxe a cachorrinha para casa. Serena, que sempre foi o xodó de toda a família, surpreendeu no fim do ano. Ela apareceu grávida e acabou dando à luz essas fofuras que você está vendo. A Lucinéia chegou a ficar preocupada com o que faria com os filhotes, mas agora todos já arranjaram um lar. A minha filha, essa que trouxe a Serena para mim, ela vai querer um e eu vou ficar com o outro. E tem mais uma senhora que trabalha com o meu marido que quer um e a vizinha que quer outra. Vamos ver como é que fica, né? Todos já têm destino, então? Todos já têm destino. Se não tiver, vou ter que criar, né? Jogar na rua, não vou. Mas nem todo mundo pensa como a Lucinéia. Hoje basta dar uma volta por Laguna, que é possível encontrar dezenas de cães abandonados. Esse é um dos motivos pelo qual a Prefeitura está instituindo um programa de censo de animais domésticos. O objetivo é fazer um levantamento do número total de pets que moram hoje na cidade de Juliana, seja na rua ou com seus donos. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vantagens da identificação dos cães e gatos são várias. Até no caso de uma mordedura, porque a gente sabe que a quantidade de animais na rua é grande, de alguma mordedura, então a gente tem que saber a procedência, tem que ter esse cadastramento para a gente poder tomar as devidas providências. Então a gente pede para a população, na hora que os agentes de saúde adentrarem nas casas para fazer esse levantamento, é necessário responder todo o questionário, né? Para a gente poder ter um diagnóstico da população no município. O censo será realizado permanentemente a cada dois anos. Agentes designados devem fazer a visita às casas para identificar o número de animais, sexo, além de condição reprodutiva. Alguns outros detalhes ainda estão sendo estudados. Se a gente já vai, se vamos chipar esses animais já no início, ou se vamos fazer só levantamento, então seria isso aí que a gente ainda vai conversar para ver a melhor maneira possível. E depois de ter todo esse cadastro, aí sentaremos e passaremos para a Secretaria de Agricultura e Pesca para ver os procedimentos necessários, né? Porque não adianta a gente estar recolhendo esses animais e também não ter onde colocá-los. Então a gente vai ter que fazer todo um processo educacional também com a população.